o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimeiro Interno, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e aprovar as ênfases para as reuniões do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas do Governo do 2º Semestre de 2023. Comunico que o presidente da comissão recebeu as seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados a seguir. Projeto de Lei nº 631-2023, no 1º turno, do deputado Enes Cândido. E Projeto de Lei nº 1.266-2023, no 1º turno, do deputado Doutor Paulo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Retiro de pauta o Projeto de Lei nº 3.441-2022, por falta de pressupostos regimentais, qual seja a ausência do relator da matéria. Projeto de Lei nº 1.560-2020, em segundo turno de autoria, da deputada Beatriz Serqueira, que classifica o doente renal crônico como pessoa com deficiência para fins de fruição dos direitos assegurados pela Constituição do Estado e das outras providências. Na condição de relator, passo a emitir meu parecer. Parecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 1.560-2020, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, o Projeto de Lei nº 1.560-2020, classifica o doente renal crônico como pessoa com deficiência para fins de fruição dos direitos assegurados pela Constituição do Estado e das outras providências. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, vem agora a proposição a esta comissão para receber, parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 11º, do Regimento Interno. Doença renal crônica DRC é um termo geral para referência a alterações heterogêneas de curso prolongado que afetam a estrutura e a função dos rins, com diversas causas e fatores de prognóstico. A doença é classificada em diferentes estágios, conforme o grau da função renal. Em suas fases mais avançadas, em que ocorre a insuficiência renal crônica, os rins não conseguem manter a normalidade do meio interno do organismo. Nesses casos, torna-se necessária a terapia renal substitutiva, TRS, nas modalidades de hemodiálise, diálise peritonial ou transplante renal. Ao analisar a matéria em primeiro turno, esta comissão esclareceu sobre as definições da Lei Federal nº 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, para a categorização de deficiência, informando que se baseiam em uma compreensão mais integral desse fenômeno, que supera a perspectiva anteriormente adotada de caráter predominantemente médico. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de nº 1560, barra 2020, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Redação do vencido, assegura o segurado com doença renal crônica, que se enquadre no conceito definido na Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, os direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o indivíduo com doença renal crônica, que se enquadre no conceito definido no artigo 1º, da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua promulgação. Em discussão, parecer, para discutir, e encerra-se a discussão, em votação, parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº... Um abraço, Sandro. Projeto de lei nº 9, barra 2023, em primeiro turno, de autoria deste deputado, que acrescenta o artigo 1º-A, a Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais, libras, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente no Estado. Passo à presidência ao nobre deputado, amigo Enes Cândido, por tratar-se de matéria de meu interesse. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Tito. Dando continuação à apreciação do Projeto de lei nº 9, 2023, em primeiro turno, doutorio do deputado grego da Fundação, como relator da matéria, passa a emitir meu parecer. Parecer para o primeiro turno para o Rédio de lei nº 9, 2023. Doutorio do deputado grego da Fundação, para o Rédio de lei nº 9, 2023, acrescenta o artigo 1º, a Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece oficialmente no Estado, com meio de comunicação objetiva e de uso corrente à linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais libras. A proposição foi distribuída das comissões CCJ, Direitos de Pessoa com Deficiência e Administração Pública, examinando preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, continualidade e legalidade da matéria de forma original. Por guardar semelhança no conteúdo, foi anexada a proporção nos termos para o segundo do artigo 173 do Regimento Interno, Proédio de lei nº 115, 2023, de autoridade do deputado doutor Jean Freire. Concluindo, em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do Proédio de lei nº 9, 2023, da sua forma original. Devolvo à presidência o deputado... Não, 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 desculpe, desculpe. Na ausência do relator, em discussão, aparecer. Em certa discussão, em votação, aparecer. Aprovado. Devolvo à presidência o deputado grego da Fundação. Projeto de lei nº 337, 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Nayara Rocha, que reconhece os portadores de lupus eritematoso sistêmico, lês, como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. Nas condições de relator, passo a emitir o meu parecer. Parecer para o primeiro turno do Projeto de lei nº 337, 2023, de autoria da deputada Nayara Rocha, proposição em epígrafe, visa reconhecer os portadores de lupus eritematoso sistêmico, lês, como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e defesa dos direitos da pessoa com deficiência de saúde, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento do dispositivo no artigo 188, combinado com o artigo 102, vigésimo do regime, regimento interno. Fundamentação. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o lupus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em vários órgãos de forma lenta ou rápida, com períodos de exacerbação e remissão. Os sintomas podem incluir sensação de cansaço, febre e emagrecimento e algumas de suas manifestações clínicas são lesões de pele, dores articulares, inflamação das membranas que recobrem o pulmão e coração, além de inflamação dos rins e alterações neuropsiquiátricas. Conclusão substitutiva, número 2. Asegura ao indivíduo com lupus eritematoso sistêmico que se enquadre no conceito definido na Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, os direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o indivíduo com lupus eritematoso sistêmico que se enquadre no conceito definido no artigo 1º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Essa lei, artigo 2, entra em vigor na data de sua promulgação. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão em votação. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Passa-se a terceira ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimento do deputado doutor Maurício do Novo. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos redigimentais, seja encaminhado o ofício do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, que é o EFITO 4MG, que solicita o apoio da Universidade Estadual de Minas Gerais para abrir um curso de graduação em terapia ocupacional em Minas Gerais. Atualmente, apenas duas instituições públicas oferecem este curso no Estado. e a crescente demanda por profissionais torna necessária a expansão da oferta. Com apenas 2.219 terapeutas ocupacionais registrados, a proporção é de um profissional para aproximadamente 9.256 habitantes. Pedimos que a UENG considera essa solicitação para atender as necessidades da população e desenvolver a profissão em Minas Gerais. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Com a palavra a deputada Maria Clara. Muito boa tarde, senhor presidente dessa comissão, deputado grego da Fundação, boa tarde ao amigo e colega deputado Enes. Gostaria de deixar aqui e corroborar a ideia apresentada pelo deputado Bosco. Importantíssimo nós privilegiarmos a implementação de mais cursos de terapeutas ocupacionais. Eu que venho da região do Alto Paranaíba, do Triângulo, de cidades menores. E vocês também creio que tenham familiaridade com essa demanda da grande dificuldade, inclusive das prefeituras, de terem acesso a esses profissionais. E precisamos aproveitar cada vez mais da estrutura do Estado, sobretudo no que diz respeito à educação pública, para que nós garantamos a possibilidade de acesso dessas pessoas ao curso, para, enfim, poder falar, para, enfim, poder cercear a escassez dessa mão de obra de terapia dos ocupacionais no nosso mercado de trabalho, para que a gente tenha condições de falar disso, nós precisamos, primeiramente, criar as condições para qualificação profissional. Então, gostaria de parabenizar, inclusive, o deputado em questão por essa manifestação também nesse sentido que vem a corroborar o posicionamento de outros parlamentares dessa casa. Agradeço, a deputada Maria Clara. Passemos agora ao requerimento número 4.785, barra de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro A, do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda, SEF, pedido de providências para a regulamentação do convênio do CONFAS, número 4, de 27 de janeiro de 2022, para viabilizar a isenção de ICMS na aquisição de bicicletas elétricas por pessoa com deficiência, obesas e com mobilidade reduzida. Sala das Comissões, 17 de outubro de 2023. Assinado, deputada Nayara Rocha. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento número 4.786, 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A, do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda CEF em Belo Horizonte pedido de providências para ampliação do escopo do decreto número 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o convênio ICMS 126-2010 para atendimento às pessoas obesas e com mobilidade reduzida. Sala das Comissões, 17 de outubro de 2023, assinado pela deputada Nayara Rocha, em votação requerimento, deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Informo que os membros da Comissão enviaram sugestões de ênfases para a Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas do Governo do Estado referente ao segundo semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerão no mês de novembro. Comunico que foram selecionadas as seguintes ênfases a serem encaminhadas ao Executivo. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os deputados que estas subscrevem requerem a vossa senhoria nos termos do artigo 4º da Deliberação da Mesa número 2705 de 2019 seja informada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social os temas deliberados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de junho a 31 de outubro de 2023 em relação em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado os temas são os seguintes primeiro programas e ações desenvolvidos pela CEDES para promoção da empregabilidade da pessoa com deficiência tanto na iniciativa privada como na administração pública incluindo as ações relativas à intermediação de mão de obra orientação dos empregadores para adoção de ambientes inclusivos e oferta e expansão de cursos de capacitação profissional 2 situação da emissão da carteira sindipasse que confere gratuidade no transporte coletivo intermunicipal aos usuários com deficiência conforme previsto pela lei número 21.121 de 2014 3 3 3 3 3 4 e financiamento das associações de pais e amigos dos excepcionais a paz pela secretaria de estado de desenvolvimento social sala de comissões 24 de outubro 2023 assina este documento presidente da comissão doutor maurício e demais deputados e deputada presente deputados gregos da fundação deputado enis canto e deputada maria clara som dos demais deputados se estão de acordo e se estão que permaneçam como estão aprovado os encaminhamentos cumprida 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 a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde a todos muito obrigado obrigada Obrigado.